Bom dia pessoal, sou Edson Gasperin, estou aqui na estrada do imigrante Caxias do Sul para mostrar para vocês a estratégia que uma planta da família Apiasse, da família das cenouras ela teve para atrair então polinizadores. Ontem, durante a caminhada pelas margens da estrada do imigrante, eu vi que essas plantinhas tinham uma estrutura diferenciada, uma flor diferente no meio da inflorescência. Então eu tirei algumas fotos e postei no grupo do Facebook, Dete Web, e alguns estudiosos da área da botânica me esclareceram, inclusive me sugeriram a leitura de alguns trabalhos, de que ela seria uma flor modificada então para atrair polinizadores, principalmente polinizadores da ordem coleóptera. Então eu vou estar mostrando para vocês essa planta, eu não sei a espécie dela, mas ela é uma Apiasse, é da família cenoura, e vou estar mostrando para vocês essa estrutura. A estrutura que eu falei é essa mais escurinha no meio, essa aqui, na verdade ela é uma flor modificada, segundo estudos, para atrair polinizadores, no meio de uma inflorescência toda branca, então tem essa com a tonalidade mais escura para dar um contraste. Então foi levantado algumas hipóteses, uma delas que seria para atrair polinizadores da ordem coleóptera, eu acho que funciona, olha aqui onde tem um coleóptera. Então foram feitas algumas observações, algumas flores foram tiradas, essa inflorescência, essa florzinha do meio da inflorescência e foi feita a comparação. Notou-se que as plantas que tinham, as inflorescentes que tinham essa estrutura no meio atraíram mais polinizadores. E aí foi levantada a seguinte hipótese, então que essas estruturas seriam para atrair coleópteras, mimetizando um coleóptera sob a flor. O que foi feito? Foi tirada a flor e colocado alguns besouros mortos da ordem coleóptera, besouros é coleóptera, e foram colocados sobre as plantas e notou-se que as plantas que tinham os besouros sob elas tiveram uma atração maior de polinizadores do que as que não tinham. Então se comprovou a teoria, essas estruturas servem para mimetizar um besouro e atrair outros da mesma ordem. Olha lá, se tu enxergar, meu celular é muito ruim de zoom, mas se tu ver, ela tem praticamente todas as inflorescentes, todas não, na grande maioria, e alguma função elas tem. Então a função que esse estudo, que é um estudo de Portugal que eu li ontem, é um estudo que mostrou que as inflorescências que tem essa estrutura sob elas tiveram uma procura maior por coleópteras do que as que não tem. E tirando essa flor modificada e colocando besouros tiveram uma visitação maior por besouros do que as que não tinham nada sob elas. Então comprovaram aí, de certa forma, a teoria de que essa flor modificada, ela teve a estratégia de atrair polinizadores da ordem coleóptera. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, qualquer questão que tenha ficado meio confusa, vocês por favor deixem nos comentários. E eu vou, quem quiser, o link do trabalho esse que eu falei, também pode deixar o comentário que eu estarei disponibilizando.